Mas depois que ele falou comigo, eu mapeei. Por quê? Depois disso, eu passei a ter síndrome do pânico. Não por causa disso e não por causa da segurança privada. Eu sofri um assalto na porta da minha casa. O cara chegou, eu estava tirando as compras com a minha família. E o cara chegou, veio na minha direção, eu pensei que ele ia entrar dentro do que tal, porque eu morava de aluguel. Embaixo morava uma moça, uma jovem, e eu pensei que ele fosse amigo dela e já ia chegar entrando. Eu queria mostrar para ele que não é bem assim não, né? Já cheguei peitando e falei, fala aí, meu irmão. Aí ele pegou e tirou um 38 e falou, passa a chave do carro. Aí eu falei, como é que é? Aí o amigo dele que estava atrás, que veio da outra direção, engatilhou uma pistola e falou, passa a chave do carro e falou um palavrão. Falei, caramba, aí eu fui, dei para ele a chave do carro. Super tranquilo, não foi isso que me deu síndrome do pânico também não. Passei a chave do carro. E o ladrão foi gente boa comigo, mano. Ele chegou, passa o dinheiro. Cara, eu fiquei, cara, como é que esse cara sabe que eu tenho dinheiro? Eles estavam me copiando lá do supermercado, mano. Porque eu não ando com o dinheiro, Bochá. O dinheiro que eu tinha na carteira é que você me pagou o tablet que eu tinha vendido para você na faculdade. Demorou para me pagar. Tem nada mais custo, não. Demorou para me pagar, depois pagou e mandou buscar. Aí, falei, rapaz, eu não ando com o dinheiro, cara. E eu lembrei que quando eu saí do supermercado, tinha um cara parado no estacionamento. Pô, e a gente trabalha com segurança, e a gente fica maldando tudo, né? Tem, tiro a sínia. Eu falei, cara, o que um cara ficaria parado aqui no estacionamento? Mano, foi eu chegar em casa, começar a tirar as compras, logo, logo eles chegaram. Beleza. Ele não levou meu celular, ele só levou o carro e o dinheiro que eu estava na carteira. Cara, eu fiquei super tranquilo. A vizinha até falou, pô, você estava tranquilo, né? Eu falei, não, eu trabalho com segurança, estou acostumado com isso aí, está tranquilo. Foi super de boa para mim. Fiquei calmo, fiz tudo que ele falou, não fiquei nervoso, preocupado, nem com medo. Beleza. Só que, Bochat, 30 dias depois, exatos 30 dias depois, eu estava no supermercado que a gente prestava serviço, lá em Serra Sede. A minha moto estava parada, com o capacete no braço, no telefone. Posição normal do supervisor da nossa época, né? Sempre no telefone. Sempre no telefone. Aí parou uma moto com dois caras na minha frente. Aí o garupa já desceu e veio na minha direção. Só que ele estava no meio da rua. Eu já peguei, fingi que eu não estava vendo. Fui, andei em direção, parei do lado do vigilante. Você percebeu? Foi saindo de fininho. Percebi. Falei, pô, se esse cara vier aqui, se vier amado, eu perdi, vai levar o que tiver. Beleza. Mas eu vou tentar alguma coisa. Fui para o lado do vigilante. Talvez ele pensou, pô, não sei se o vigilante está armado, né? Que não estava. Aí ele foi, Bochat, entrou dentro do supermercado olhando para mim, com a cara de ódio. E eu fiquei lá. Um telefone super tranquilo também. Você atrapalhou o esquema do cara, né? Fiquei lá, fiquei fitando ele. Ele voltou, comprou alguma coisa para disfarçar, chegou, montou na garupa da moto. Ele e o piloto olharam para trás. Você já viu o piloto olhar para trás? Não. O cara olhou para trás. Ele tinha que olhar para frente. Ele olhou para trás e para mim. E ali eu falei, cara, esse cara realmente ia me roubar. E ali em diante, eu comecei a ter esse indúmero do pânico. Por quê? Eu sofri dois assaltos. Uma tentativa desse aí no caso. Você começou a lidar com o inesperado e criar situações na sua mente, né? Comecei a criar situações na minha mente, por quê? Começou a ter muito assalto, muito roubo de carro, muita história chegando. Tanto que eu nem assisto jornal, cara. É melhor não. Porque o que vai mudar a minha vida é saber que um caminhão virou lá no Pará. Exatamente. Eu fico pensando isso. Se são informações do coletivo, informações importantes ali para a sociedade, projetos novos e tal. Às vezes não tem notícia nenhuma para dar. Vai falar lá da casa da senhorinha, lá de não sei de onde. Exatamente. Isso gera um peso. Tira a sua energia, sabe? Porque vai te dar uma tristeza. Mas o que vai adiantar você ficar triste? Então, assim, aquilo ali me deu síndrome do pânico, cara. Só que Deus me curou. Tenho certeza que foi Deus que me curou, porque nesse mesmo... Cara, aonde ele permitiu que eu tivesse síndrome do pânico, ele me curou. Nesse mesmo supermercado, eu estava voltando de lá, e eu cantando louvor, e ali as lágrimas desceram, ali eu pilotando, eu senti, falei, Deus está me curando desse negócio. Mas sabe como é que ele fez para me curar, Bochá? Encarando o medo de frente. Eu tinha contratos em bairros de alta periculosidade que você conhece muito bem, que você precisa, às vezes, até passar pior do que eu passava. Então, assim, eu era o supervisor, eu tinha que resolver o problema. Você tinha que ir. Não tinha como. Você precisava do seu emprego. Me deu até vontade de não ir, mas eu lembrava que eu estava construindo. Tinha que enfrentar o problema de frente. Eu tinha que enfrentar. Muitos não enfrentariam, mas sabe o que me ajudou? Eu lembrar, mapear o que o médico falou. Na verdade, a gente viu algumas pessoas ficando pelo caminho e tendo lapsos de tipo assim, ao ponto do cara virar para o cliente e falar o seguinte, fica tranquilo que a partir de tal mês todos os seus problemas estarão resolvidos. No dia que ele ia sair, né? No dia que ele sair. Ou seja, ia ganhando tempo ali, entendeu? Mas isso aí, cara, foi até interessante você tocar nesse assunto. Eu fiquei curado por causa disso. Se eu não tivesse tido aquela conversa com o médico, eu não teria compreendido que eu estava tendo uma crise de ansiedade, da síndrome do pânico, que eu estava doente. Eu ia estar doente sem saber que eu estava doente e achar que aquilo era coisa da minha cabeça e eu nem ia procurar cura. Aí, quando isso acontecia, eu ficava bolado, eu falava, não, cara, eu estou com aquele problema e eu sei por que eu estou com aquele problema. Porque eu sofri duas tentativas de assalto. Aí, eu comecei a encarar de frente. Eu falei, eu vou lá. E ia, encarava de frente e fiquei curado. Hoje, e eu tenho que me policiar mais sobre isso, eu paro no sinal e esqueço que eu tenho que ficar esperto porque ainda tem assalto. Tipo assim, estou literalmente curado. Foi rápido. Não demorou. Mas ali, eu consegui mapear. Falei, cara, quantas pessoas que caem nessa doença por causa da nossa profissão de ter que resolver problema. Porque gera um estresse muito alto. O assalto é um estresse altíssimo. Sim. Aí que está a importância do treinamento. Você ficar esperando a reciclagem não vai resolver o seu problema. Sabe qual profissional que faz toda a diferença no mercado de segurança privada? É o profissional que tem especialização em liderança. Porque todo vigilante, ele é um líder. Muitas vezes, é você, vigilante, que vai ter que dar orientações. E ter um curso de liderança e técnicas operacionais faz toda a diferença nesse mercado. E para te ajudar, hoje eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. De 247, você vai pagar apenas 47 reais. Esse curso, no seu currículo, vai fazer toda a diferença na hora de você disputar uma vaga de emprego. Vai te ajudar a chamar a atenção da empresa para te contratar. Porque toda empresa precisa de um líder. Com esse curso, vai facilitar para a empresa te escolher. Você vai poder ser um vigilante líder, um chefe de equipe, um encarregado, um inspetor. Várias possibilidades para você que faz esse curso. Então, aproveita. Agora, entre no link que eu vou deixar na descrição aqui. Você vai levar o curso Liderança e Técnicas Operacionais de 247 por apenas 47. Mas esse valor, eu não consigo deixar por muito tempo. Se você chegou atrasado, clicou no link e o valor aumentou, eu não me responsabilizo mais, ok? É por tempo limitado, são poucas vagas. Então, clique no link, aproveita essa oportunidade que eu estou te dando agora. E aí 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 E aí